Nixo Black dentro do Facebook Ads, será que realmente vale a pena? Se você gosta desse tema, fica até o final desse vídeo que eu estarei falando um pouco mais sobre esse assunto. Olá, meu nome é Diogo Mitsuda, eu sou empreendedor digital já faz dois anos, e se você gostou desse tema, já deixa seu like aí embaixo também, e não se esqueça, se inscreva no canal para estar recebendo as notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no meu canal. Os famosos Nixo Black dentro do Facebook Ads, esse é um tema muito discutido entre os afiliados e também os infoprodutores. Muitos são a favores, outros são contra. Mas nesse Nixo eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou falar a minha opinião se realmente vale a pena. Bom, se você não sabe o que seria esses Nixos Black, seriam anúncios proibidos pelo Facebook. Ou seja, anúncios adultos, anúncios de tabaco, então são anúncios que o Facebook não aprova. Se você queira saber mais sobre os produtos que o Facebook não aprova, eu vou deixar um link aqui na descrição, porque eu não vou falar todos eles aqui no vídeo, porque vai ficar muito longo. Mas o que as pessoas fazem para anunciar produtos Black dentro do Facebook Ads? Eles utilizam algumas ferramentas, como por exemplo o Clocker, que é um robô, digamos assim, que ele burla o Facebook utilizando uma outra página de autoridade, e depois ele é encaminhado para uma outra página, que é a do produto mesmo, para fazer uma venda, sendo produto digital ou físico que estão dentro desse Nixo Black. Outra coisa também, eles utilizam o Chatboot. Eu não sei se você lembra, há uns dias atrás, o Chatboot foi bloqueado do Facebook, porque com certeza aconteceu essas formas aí de estar anunciando produtos Black dentro do Facebook Ads. Uma outra forma muito utilizada também é o Kiss. É um questionário que as pessoas utilizam lá, ela é encaminhada para esse Kiss, ela responde e depois é encaminhada também para a página de venda do produtor ou do afiliado. Uma outra forma também muito utilizada é o WhatsApp, que as pessoas também, elas utilizam uma página, que depois ela vai ser encaminhada para o WhatsApp, e depois a pessoa envia o link de afiliado dela através do WhatsApp. E também, uma outra questão também, é utilizando o PDF. Ele utiliza um arquivo PDF, sendo o e-book ou um conteúdo aí, que ele acaba passando para a pessoa, a pessoa consome esse conteúdo aí, e depois no final, ou no rodapé, tem o link de afiliado que é encaminhado também fora do Facebook Ads, através desse PDF. Essas aqui são uma das principais formas que são utilizadas para burlar, digamos assim, o Facebook. Eu não estou falando para você utilizar essas formas para que você burle o Facebook. Eu estou apenas informando quais as formas que normalmente essas pessoas que burlam o sistema do Facebook Ads, que eles utilizam normalmente. Existe outra modalidade que chamamos de Nicho Gray. Ou seja, o nicho cinza. Eu vou dar aqui um exemplo, aqui por exemplo, aqui o do Negócios Online. Se você anunciar uma promessa muito, digamos, absurda dentro do Facebook Ads, eles não vão aprovar o seu anúncio. Se você anunciar de uma forma mais dentro da realidade, digamos assim, a pessoa pode ganhar R$100 por dia, ou trabalhando, fazendo sistema, ou utilizando uma metodologia X que ela pode ganhar e construir o seu negócio online de uma forma legal. E assim ela consegue sim anunciar dentro do Facebook Ads. Porém, se ela anunciar com uma promessa meio absurda, por exemplo, ganhar R$100 mil em um dia, isso é um pouco absurdo para uma pessoa comum anunciar dentro do Facebook Ads. Então, com certeza, o Facebook vai bloquear esse anúncio. Então, essa é uma forma, digamos, que dá também para anunciar dentro desse Nicho Gray, que é o cinza, que é uma forma intermediária aí. Só se você divulgar de uma forma correta dentro do Facebook, dentro das políticas que ele coloca para que você possa obedecer elas. Agora estarei falando um pouco mais sobre a minha opinião frente a esses produtos do Nicho Black. Eu vou falar, na verdade, dentro do Facebook Ads, dentro do Google Ads e também do YouTube Ads, as formas pagas que você pode estar trabalhando pela internet. Eu vou colocar uma questão aqui. Por que existem diversos outros produtos para você estar anunciando dentro do Facebook Ads ou outras formas pagas, e você vai querer anunciar dentro dessas formas pagas o Nicho Black que é proibido dentro delas? Então, é uma forma de você pensar também. Tem muitas pessoas que realmente ganham dinheiro dentro do Nicho Black. Mas por que você vai querer receber constantes bloques dentro dessas plataformas se você tem outros milhares de produtos que não são dentro do Nicho Black para você puder trabalhar? Porque você vai acabar perdendo muito tempo com os bloques do que você pudesse estar dando mais foco dentro dos seus anúncios, dentro das suas campanhas que estão dando certo de produtos que podem ser anunciados dentro dessas plataformas. A grande mania das pessoas é querer burlar algum sistema. Eu acredito que uma empresa séria não aprove formas de você burlar outras empresas, que é no caso o Facebook Ads, o Google Ads, o YouTube Ads. Então, se você queira realmente trabalhar de uma forma correta, de uma forma sustentável, escalável dentro do seu negócio, eu prefiro que você trabalhe de uma forma correta anunciando produtos fora desse nicho, o Nicho Black. Porque você vai ter menos dor de cabeça e você vai conseguir escalar muito mais o seu produto dentro dessas plataformas. Bom, isso aqui foi a minha opinião sobre esse tipo de produto aí para que você possa pensar um pouco mais se realmente vale a pena você colocar em risco a sua conta ou até mesmo a sua forma de anunciar dentro dessas plataformas. Eu sei que é um pouco tentador você estar anunciando alguns produtos Black, porque muitos deles dão uma comissão muito alta. Porém, será que realmente vale a pena colocar a sua empresa em risco ou o seu negócio em risco para estar anunciando um produto que dá uma porcentagem um pouquinho maior de comissão? Eu acredito que não vale a pena. Bom, isso aqui foi um vídeo realmente rápido aí de estar falando um pouco mais sobre Facebook Ads. Eu não me adentrei um pouco mais a fundo sobre essas questões porque senão ficaria um vídeo muito longo. Mas se você se interessa em estar anunciando dentro do Facebook Ads de uma forma profissional realmente, de uma forma correta, eu vou deixar um link aqui na descrição para você aprender mais sobre como você anunciar com o Facebook Ads ou trabalhar de uma forma como afiliado hábito ou também investidor. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Lembrando, o link aqui na descrição.